Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais um passo a passo para vocês, segundo vídeo, tá? Da saga Jack todo dia, tá? Vai ter um vídeo todos os dias, aniversário de um ano do canal esse mês, tá bom? Então é mês do aniversário e vamos fazer vídeo especial. Bora trabalhar? Bora, né? Então os materiais que eu vou usar, é... Gente, eu esqueci do nome. Goiaba queimada, tá? De PVA, essa aqui. Essa aqui é verde oliva de tecido, ela tá tratada com amido de milho, tá? Ela tá no potinho de PVA, mas ela tá tratada com amido de milho para ela ficar fosca, tá? Vou usar a branca de PVA, as embalagens de PVA são assim, tá? Tinta para artesanato. Pincéis 38310-0, o menorzinho 38312-0, fileta da Miss Friend número 2 adaptado. Todos os materiais que eu vou usar aqui, o cartãozinho, tá? Os cartões é com a nossa parceira aqui do canal, a Tabati. Vou deixar o número dela na descrição do vídeo, o e-mail e também o link do Face dela. Para vocês conferir os produtos, ela envia para todo o Brasil e o atendimento é ótimo, tá? E o envio é rápido também, tá? É super confiável, os materiais são de excelente qualidade. Vocês vão adorar conversar com ela. Entrem lá, falem com ela, chamem ela, me... falem que vocês viram o meu vídeo e quem sabe ela dá um descontinho legal para vocês, um brilhozinho. Não sei, conversem lá com elas, tá? E não se esqueça de falar que viu no meu canal, nos meus vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o branco, o goiaba queimado, tá? Não vou enrolar muito o vídeo, gente. Às vezes tem pessoas que reclamam que eu falo demais. E vamos para o nosso passo a passo. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer, vão fazer aquela pétala de movimento de zigue-zague que já tem vídeo aqui no canal. Vão fazer três pétalas, tá, pessoal? Eu vou dar uma leve matizada aqui para juntar as cerdas do pincel para evitar que ele fique se abrindo. Vocês perceberam que ele começou a se abrir? Aqui eu tenho um pratinho, como eu já falei no vídeo anterior. Ele tem... ele tem com paninho perflex, úmido, mas a... o papel manteiga em cima, e aí eu faço uma atização, bem de leve. Agora eu só vou carregar. Reparem que ele não vai abrir mais. Vou dar um mais aqui. Vocês vão fazer três pétalas assim. Direito e esquerdo, todos os vídeos eu vou fazer o direito e esquerdo, já é de costume. Que eu acho que é importante vocês saber diferenciar o direito e esquerdo, os traços. Então, para não confundir, principalmente quem está iniciando, eu vou fazer direitinho, direito e esquerdo, tá? Então, aqui tá? As três pétalas. Vou lavar meu pincel. Terminou de pintar, eu sempre digo, lavem o pincel de vocês, deixem do ladinho em cima de um paninho para secar. Se quiserem passar um cremezinho, podem passar também. Vou pegar o meu outro pincel menor. Vou pegar, molhar no branco e no verde oliva de tecido e vou vir aqui e matizar. Lembrando que a matização só acontece, contínua de tecido, ela só acontece se ela estiver tratada com amido de milho para ficar fosca. Olha a diferença. No vídeo anterior, eu matizei com o pincel de tecido. Ele não se misturou. Olha a matização do verde oliva. Diferente, né? Vale muito a pena. Eu só vou pegar e vou fazer aquela folhinha de encostar, tá? Então, eu só pego, carrego a pontinha, se ficou pouco verde, e dou uma leve puxadinha. Embaixo aqui, vou fazer uma bem no centro e uma aqui do ladinho, tá? Aqui no meio e a outra do ladinho. Direito e esquerdo, tá? A folhinha vai ficar para esse lado. Vou usar para o contorno, uma tinta que eu não falei. Essa aqui é da marca da Yara, tá? Essa aqui é o preto cinema. Ele chega bem próximo da tonalidade do sépia de tecido, tá, gente? Ele é um pouquinho mais escuro ainda, porque as foscas são escuras. Mas ela chega bem próximo. Vou pegar e vou fazer o contorno, os detalhes da florzinha. Carrega um pouco. Se tiver demais na ponta, eu tiro o excesso no meu dedo. Portanto, os traços estão bem suaves. Quanto mais suave, mais delicado, Mais bonito fica. Eu já vi vídeos, é... Eu já vi vídeo da moça pegar e fazer... É por... Assim, não tem problema você usar um contorno preto. O importante é você não se descuidar para não ficar aquele contorno pesado. A moça vai fazer uma decoração muito linda. É... A florzinha... A florzinha é a coisa mais linda do mundo. A folhinha, assim, tonalidade clara. Como verde, folha, por exemplo. Uma tonalidade clara. E ela foi lá e tu... Tocou. Tacou aquele contorno preto grosso. Acabou com a decoração, gente. Ela ficou pesada. Uma decoração pesada. Então, não fica legal. Então, vocês cuidem muito no contorno de vocês. Para moldes de tonalidade natural ou clara, contorno escuro. Para moldes com tonalidade escura. Deixa eu pegar aqui de exemplo para vocês. Tonalidade preta ou vermelha, assim, ó. Usem contorno claro, tá? Não se esqueça. A mesma coisa na unha. Não fica legal vocês pegarem e fazer o contorno ou no molde escuro, contorno escuro. Não fica legal, tá? Eu vou pegar o meu pincel de novo, 12-0. Eu vou carregar aqui no goiaba queimada e no branco. E vou fazer o botãozinho dentro, tá bom? Então, vamos lá. Faço o botãozinho. Aqui também. Com o fileto, eu vou pegar o goiaba queimado, carregar bem sutil na ponta. E vou fazer as virgulazinhas. Então, o ideal é que as vírgulas não se encontrem, tá, gente? Gente, eu quero agradecer todos vocês que me acompanham no canal, que já estão me acompanhando há quase um ano, desde lá no comecinho, quando iniciei, quando os passo a passo, quando eu não tinha uma câmera boa, gravava com o webcam do notebook. Porque, quando eu comecei a gravar com o celular, depois evoluí para a câmera do celular, que por sinal era muito boa, mas a gente sempre quer melhorar. Quando eu ficava nervosa, com a voz trêmula, na hora de gravar vídeo, às vezes eu tinha que cortar um monte de parte porque eu errava. Às vezes eu não dava certo o vídeo, eu errava alguma coisa, eu pegava e tinha que regravar. E eu posso garantir para vocês que eu evoluí muito de lá para cá, tá? E o canal só cresceu graças a vocês, então eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens, pelas críticas construtivas. Agradecer pelos quase 2 mil inscritos, que está quase batendo 2 mil inscritos. Eu sou muito agradecida ao carinho de vocês, pelo elogio de vocês. E é isso aí, vocês sabem por que vocês precisarem. Eu estou aqui, as meninas e meninos lá do grupo do WhatsApp, um beijo grande no coração, tá? E agradeço por vocês estarem me acompanhando diariamente. A nossa decoração está pronta. Eu vou finalizar aqui para vocês... Para vocês verem aqui, ó, onde está seco, com goma laca. Eu finalizo somente com goma laca pura, tá, gente? Dúvida em relação a goma laca? Ela derreta igual base, tá, gente? Depois que ela seca, não tem como vocês diferenciarem... Vocês vão saber, lógico, mas não tem como a cliente diferenciar se é goma laca ou é base que vocês têm passado na cartela, porque ela derreta igual, tá? Então, vocês não precisam ter o medo de prejudicar a película de vocês. Eu uso ela pura e recomendo, tá bom? Então, é isso aí. Gostaram do vídeo? Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, você que é novo aí. Ativa o sininho de notificação, que todo dia vai ter um vídeo novo. Não perca essa saga, que vai ter muita coisa legal, muito passo a passo legal, dicas, tá? Dúvidas, sugestões, vocês já sabem. Deixe na descrição... Na descrição, não, gente. Nos comentários, tá? Ou podem me chamar no WhatsApp, tá? Um beijo grande no coração de cada um. Até a próxima. Tchau, tchau.